Quem que pediu louvor aí? Ah, o pessoal pediu louvor, viu? Bastante gente pediu louvor. Bastante gente pedindo louvor, né? É, e a gente fica feliz, né? Então, vamos cantando aí os louvores, né? Mas a gente tá anotando tudinho, viu, gente? Então vai o louvor aí do Rubens de Oliveira, hein? Bora cantar, hein? Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado o Seu nome Louvarei Ele é Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorifiquem teu santo nome Ele é exaltado Pra sempre exaltado o Seu Bora pra mais um vídeo? Bora! Foram dois dias incríveis aqui no Clube Náutico Em Buritama, né? A gente ficou de mostrar a prainha de Buritama pra vocês, né? Mas lá o pessoal falou que é muito semelhante com aqui É bem parecido, né? Então a gente vai prosseguir pra próxima cidade A gente não sabe ainda É, gente, tá perto do Natal Então a gente precisa correr E escolher uma cidadezinha aí Pra nós passar o Natal, né? É, verdade Só Deus sabe onde vai ser A gente só vai sair daqui E a gente vai decidindo no caminho É, vai ser divertido Então bora pro vídeo! Bora! Então vamos nessa Qual que é o destino? Não sei Gente, não sei Eu também não sei Gente, é um mix de sentimento Assim, porque Ao mesmo tempo que a gente fica Ai, sei lá Dá um É muito estranho Você não saber onde você vai, né? É um mix de sentimento Muito interessante Gente, é o seguinte A gente não tomou café Eu tô morrendo de fome já Vai tomar café na próxima cidade Porque a gente não comprou pão Ai, eu sei Meu pãozinho Meu cafezinho da manhã A gente vai parar No mercadinho Comprar um pão Aí a gente para num poço Algum lugar A gente toma café É, não tinha nem bolachinha hoje, né? Pra tomar café Acabou a bolachinha Acabou o pão Tem que passar No lugar pra comprar Olha que legal Oi, meu anjo É, deixa eu ver Se eu consigo passar aqui Claro que consegue Na Ana cancela Claro que consegue Será que não? Você quer que eu vou lá ver? Acho que vai Não, acho que vai O portão passa, né? Que a cancela tá meio aberta É só ir devagarzinho Passou Passou Ai, ai Partiu, partiu Logo simbora 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 Uhul Gente A gente parou aqui, ó Pra pegar Uma encomenda minha Do Mercado Livre Olha que legal Os viajantes Pegando coisa do Mercado Livre Ficou prática essa logística Você abriu aqui pra conferir, né? É É Uma calça, gente Gente Olha Aqui é bonitão mesmo No Isso vou Na unidade de retirada Agora é só provar depois Mas eu acho que vai dar certo Não, vai dar certo A gente vai procurar uma padaria agora É, gente Pra comprar um pãozinho E a gente Muito bom A gente É Toma café aí no poço das linhas É Ai, gente Também não precisa padaria, né? É E aí Vamos? Ou a gente segue caminho Vamos buscar esse pãozinho Vamos buscar o pãozinho Pra sua amada Porque ele sabe que a amada dele Precisa tomar o café dela Pra Sabe, gente? Ela vai ficar aí Quando eu acordo Eu preciso tomar meu café Parece que não Quando eu acordo Eu demoro pra quem está em órbita Em órbita Olha, óbita Em órbita Aí depois eu tenho que tomar meu café Aí pronto Eu fico sem almoçar Mas sem tomar café Pra praça de guritama Prontinho Meu pãozinho Tá garantido E aí Tem trocantos? Seis Seis Meu Deus Vamos sair aqui da cidade Quero só ver Onde a gente vai parar, hein? Eu vou até ficar com o pão aqui na frente Pra você não esquecer Que tem que parar pra comer pão Tá bom? Tá Olha, estamos indo embora Bora de... É, esqueci já Buritama Buritama Estamos indo embora de Buritama Olha lá, ó Tá dando uma boa viagem pra nós E vamos que vamos Vamos Pessoal aqui do Acelerando a Autoestima Ó, o canal Acelerando a Autoestima Segue aí, segue aí Segue eles aí Pediu nascer de novo com Raiz e Ravel, hein? Esse é do baú, hein, gente? Nossa Esse, né? Hã? Esse aí É, esse aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minha vida foi uma procura Uma alma cheia de agruras Eu chorava tanto Vim tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido e também humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar este passado triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Eita glória Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fundo no meu ser Que com seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos teus abraços Nos teus abraços De poder Esse é do fundo do baú Esse é do baú Escreve aqui Comenta aqui Louvores que marcam A gente vai cantar pra vocês Os clássicos Vou falar pra vocês Que a gente conhece mais louvores assim Antigos Mas é da época raiz É raiz Das músicas bem antigas Mas é indicado as atuais Também Não as atuais Orchip Assim a gente ainda não é tão ligado A gente precisa aprender A gente precisa aprender A gente gosta muito Mas a gente Eu acho que é porque é dupla Tipo sertanejo A gente não se identifica tanto Pra cantar Tem um raiz aí Mas gente Olha É o seguinte Pede aí Comente se vocês estão gostando É muito importante pra gente Saber o feedback de vocês Deixe seu like Aliás Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva no canal Dessa dupla Deixa o seu like E aí Para não perder Nem o vídeo novo Do nosso canal Olha aí Turiúba Turiúba Olha que legal Que lindo Turiúba Deve ser um cidadezinho Do que eu hein Deve ser muito gostoso Nossa Podia ter entrado Vamos andar mais Podia ter entrado Com uma café Eu quero café Para separar na rodovia Para tomar café Tem um oró Tem um oró Vamos tomar café Na rodovia Ai Você tem água Aqui na garravinha? Vem Pega aí Para lá Tem chão? Para lá Preciso de água Quer água? Por favor Por favor Por favor Esquecemos o limpar o vidro De novo É lá E lá Deve ser o limpar o vidro Vamos sair Ai Ai Vamos parar no posto Para comer Vamos 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 Ai Não vou aguentar Gente A gente vai ter parado Aqui já Ou é só a placa Acho que aqui já Aqui nem todos os pés Eu estou falando Monsões 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 É mansões É bom Eu sei É que eu já penso Nas mansões celestiais Ah Tá certo Não é? Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos Deixo para o próximo vídeo Eu não posso cantar Porque eu vou chorar Porque eu vou lembrar do tio Paulo Ah, tio Paulo Tio Paulo Eu amo essa música Tio Paulo é o hino favorito dele Ele toda vez que vai cantar Canto portões celestiais Olha que legal Olha a entrada Gente Olha que bonitinha A entrada da cidade Amor É? Ah Podia ter selado E da amor Ué Você tá com fome mesmo Hein? Não quer querer? Não, não É que eu gostei bonitinho Ali, será que não tem um lugar bonitinho Depois? Ah Vocês estão vendo que não sou eu Né? É Eu ia parar ali Agora eu empolguei com a cidade Porque é bonita Eu ia parar ali Para tomar café Mas ela quis Ela quis conhecer a cidade primeiro Não é só um pouquinho A gente vai ter que seguir, né? É É que eu vi essas coféias É tão linda Ai, que linda É, amor É mesmo Tem aí É de munções Comenta aí Tem alguém de munções? Coloca aí nos comentários Não, nem tem Eu sou de munções O que é aqui, gente? Aliás, tem uma 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 Deve ser um cantor famoso O seu Rodrigues Não, o seu Claro que não, amor Aí deve ser coisa de pra show Pra eventos, né? Gosto aí da cidade Nossa Que cidadezinha atual Vai, cidade grande, né? Mas barata Eita Não me nem atravessaram Na faixa Não me pararam pra atravessar Tudo É E esses documentários Era pra atravessar Na vale Passou na frente da cuna Ai, Deus Então vamos parar Na frente do Del Rey É Fazer café Uma sombrinha boa ali Pra fazer café Apesar que não é Pra parar na sombra Mas tudo bem Ah, não Eu preciso de uma sombra agora Porque tá muito quente Ai, que delícia Meu Deus Que delícia Bora comer pãozinho Pãozinho Que delícia Com a tê Margarina, né? Margarina Eita muito calor? Não Não? Tá tranquilo Então Vamos tomar café Bora tomar café, né? Vamos deixar no modo aqui Que a gente não precisa Desmontar o modo viagem, né? Ah, é Só fazer café Gente Vem tentando achar Uma açaí Tá bem apertadinho, né amor? Nossa Já é difícil trabalhar com Modo casa? É quando tá em modo viagem Piorou Piorou As coisas, gente Tá tudo aqui, ó As coisas que ficam na frente A gente vai ter que tirar de qualquer jeito Agora fica aqui Por quê? Pegar margarina na geladeira Pelo amor de Deus Ah, né? Como sem margarina mesmo? Não, doido Tem aqui Aqui é raiz, filho Não tem problema não O importante é tomar um cafezinho Deixa eu afastar um pouquinho Vai arrastar mesmo? É Ô dó Essas aqui é as nossas caixas, gente Com cdzinhos Que a gente leva Te leva a evangelizar Aqui a gente faz a doação Nos lugares que a gente passa É E é isso Cadê? Cadê o que, meu amor? Você vai montar a mesa? Eita É sério? Só a partidinha de baixo O povo vai pensar que a gente vai acampar Não, que assim A gente tá aqui Mas nós é o quê? Mas é baixinho, gente Ai, cheirinho bom Ai, o cheiro é bom, né? A gente tem que comprar café Que esse é o último Sério? O cheiro de café é bom demais, né, amor? Bom demais Vai só Então A gente já abriu o solzinho aqui Só porque a gente coloca na sombra O solzinho Eu vou lavar a minha mão agora Pra tomar café, gente Olha lá Esse chuveiro ficou prático, hein? Gente, esse foi muito assertivo Foi E olha que a gente fez ele Nos últimos minutos do segundo tempo Né, amor? Eu vou lavar a mão Você tem que ter a gente na mão? É só pra tirar o pó Porque a mão tá limpa Tem na minha mão, amor Ah, você tem? Passou, é? Esse é rápido, hein, mano? Você é rápido? Matou quem tava te matando? Agora sim, gente Tomei meu cafezinho Ela sem café da manhã não funciona É, eu gosto de tomar meu cafezinho Ela até funciona Vai assim É os francos demais Isso Agora sim Agora tomei meu café É Cafezinho Cafezinho preto assim, gente Não toma leite, viu? Só o cafezinho Já tá Pãozinho pra você e já Já era Então vamos seguir viagem Bora Café tomado Pronto Agora Partiu Decidimos pra onde vamos Nós vamos para Cosmorama Cosmorama É uma cidadezinha que tem uma prainha lá 0800 Diz que é 0800, hein? Então O Ricardo acabou de falar pra gente aqui Um seguidor no WhatsApp Ele chamou a gente Falou Vai pra Cosmorama Lá tem uma prainha Que é 0800 Cês vão gostar Então Opa, é desse negócio A gente já tá no caminho Então nós vamos pra Cosmorama Bora É isso aí, gente A gente gosta, né? Porque A gente tem que procurar Esses rolês Do 0800 mesmo, gente Exatamente Porque O que vocês viram A gente até agora Esses campings Tudo parceria, tá? Parceria É A gente não tem coisa De ficar pagando o camping Não, né, amor? A gente não tem coisa Não, né, amor? A gente não tem coisa Agora que é roxo O que foi isso? Até eu comecei a filmar o chão O cara quase matou em mim Aí eu fui custar pra ele desviar E a função Acho que até ele ficou Ficou assustado Ele tava quase batendo em mim Aí eu fui bater na buzina Batindo a buzina pra ele Pra ele desviar Então eu tava filmando no meu pé Nem filmei você É, nada Chegamos Seja bem-vinda ao outro coranda Essa aí era assim Uma saída É que legal Diferente, né? É, um abraço Ah, uma abraço É verdade Nossa, demorei pra Demorei pra minha bichinha cair Gente Esse supermercado do Amigão Era o mais perto da rota? Não, tinha vários ali É? Não, tinha um mais perto que ele Mas eu coloquei Amigão Porque a gente já ouviu falar Lá em Birigui, né? Eu ouvi falar, né? Na em Birigui Que era um mercado bom, né? Entendi Que legal a Votuporanga Olha, gente A gente sempre Ó, a Igreja Evangelica Moreterna A gente sempre ouve falar das cidades Mas passar por elas é muito bacana Muito legal Bem show mesmo Será que nós temos seguidores de Votuporanga? Será? Ah, eu acho que sim Normalmente Eu corto um pouco a nossa passada nas cidades Mas a Sula falou que o pessoal gosta de ver, né? Ah, não sei, gente Diga aí, se você gosta que a gente mostre assim, ó A cidade Passando na cidade Ou mais estrada Comentem aí, gente Porque a gente quer agradar vocês Para fazer um conteúdo que agrada em vocês também A gente está falando assim De fazer vídeos mais curtos Mas não tem como de fazer vídeos mais curtos Gente Nossos vídeos está difícil e importável Porque senão a gente não mostra aquilo que tem que mostrar Se for só um resuminho Eu particularmente acho que não tem graça E quando eu assisto os colegas de Motorhome no YouTube Eu gosto de assistir tudo Eu gosto de assistir cozinhando, fazendo café Passando assim na cidade, entendeu? Aí eu sei que todo mundo não assiste tudo Mas tem gente que assiste tudo É, mas aí comentem aí, gente Ajuda a gente Olha a igreja Olha que linda Uau Um drone aqui Muito bonita Não pode porque tem aeroporto Ah, tem aeroporto aqui? Ai, que chique Então não pode jarguer drone, gente Na cidade que tem aeroporto, viu? Não pode As pessoas às vezes se arriscam, né? Amor Mas não pode Chico, desculpa cortar o seio Oi Diga Se tivesse vaga aqui O amigão está ali, ó Bem no centro da cidade Será que o amigão não tem estacionamento? Eu acho que não E dá para entrar com a Kombi? Olha, eu acho que não Vira, senão você faz a volta Se não der a gente Mas fica no jeito para você descer Aí você já leva o celular seu Tá? E quando você me liga Para eu te pegar Em algum lugar Tá Onde está o meu celular? Boa, perfeito Ah, tá No seu GPS? Não, sim Aqui, meu bem No GPS? É o preto Está na minha mão Então, ela está Ai, que dó Olha, não dá para estacionar Não, eu acho que não vai ter vaga aqui Nossa, gente Eu não acho que não passa ali Você não acha que não passa? Não passa Ah, passa sim Com certeza Não passa Não, não passa não Não, ainda mais que é chubido Ai, que morrinho Consegue? Eita, glória Mas é muita benção Gente É É muita benção É muita benção mesmo Vou lá rapidinho e já volto Beleza É isso aí, gente Prontinho Já fiz aqui a comprinha De amigão não tem nada Porque é bem carinho Essa coisa aqui Mas vamos lá Vamos lá Passar no caixa E ir embora Porque ó A zona azul lá O dia já está acabando É amor De amigão Esse mercado não tem nada Não é amigo de ninguém não Mas está bom, né? Sério? É Nossa, Deus Siga na direção norte Na rua Amazonas E direção na rua Goiás Caramba Você não compra? Nada Nada Vire à direita Na rua Ceará Que direita? Pera aí, gente Que eu não estou nem conseguindo conversar com vocês Porque Esse trânsito é apertado É apertado o trânsito aqui A gente está meio perdido aqui com o GPS A uns 200 metros Só com os dois GPS em andamento aqui Pera aí Tira uma doida aí Dois GPS? É, eu coloquei o Ah, os dois O Rens e o Maps, é Entendi Pode ir Pode ir Aí eu vou fazer o macarrãozinho Com carne moída, gente Né? Vou pegar É bom, né? Bolognesa, né? Você gosta? Eu gosto Gosto É sequinho, eu gosto mais Ah, eu vi Ah, não O macarrão tem que ser a bolognesa Macarrão? É Ah, não O macarrão sim O arroz tem que ser sequinho Você que é verbo bonito Eu achei que era espelho Né? Ah, o avan O avan, gente É um avan É um avan Menininha, né? É um avan É um avan É um avan Daria Daria É um avan É um avan Sanitários Tudo Garantinho Acho que eu vou aproveitar pra ir lá Vai lá, vai lá É verdade Você vai ir, não ganha? Não Vai lá É melhor você ir Economiza porta-pote É Não, não É tipo É É Olha eu, gente A pessoa não economiza o porta-pote Tudo bem Complenta a testa lá, por favor É Gasolina Pode ser comum Não sei se a aditivada vai bem pra Kombi Ah, então vai comum É, vai comum 19 litros e 88 Vamos ver aqui se tem a última marcada de Arasatuba 171 quilômetros dividido por 19 Uh, 9 quilômetros com litro, galera Tá bom demais 9 km com litro Tá bom Ótimo 9 km com litro Eita Bom, hein Tá bom Ótimo Graças a Deus Quer um alquinho aí? Não Tá Deixa eu passar o alquinho Obrigada Eu te agradeço Eu te agradeço Duas caixas de água Ela carrega a Sterling Que as ferragens, né Muito ferro em cima Carrega também o deck em cima E agora outra caixinha do climatizador Climatizador é tudo a peso E ela tá fazendo super bem Eu acho que a gente não tá usando os pneus dela, né? Pneus armados Se fosse pneu de Kombi ia ficar mais econômico É, a gente não tem o período de comer ainda Mas Deus vai preparar Vá Né? E... A gente pegar o osso Visto aqui Da de Kombi Ai, meu Deus Nós vamos fazendo melhorias, né? O Deus vai preparando E é isso aí, gente O importante é ir Estamos chegando em Cosmorama Chegando Legal Acho que é uma cidade pequena, né? Ah, deve ser muito pequenininha Você colocou o camping lá? Coloquei Ah, o endereço Vamos lá Vamos ver se esse camping é 0800 mesmo É, não é um camping Eu acho que é tipo uma área de lazer Um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio É tipo uma prainha mesmo, né? Ah, uma prainha? Eu acho que é Prainha de Cosmorama Teve um encontro de Motorhome Recentemente lá É? Acho que umas duas semanas atrás Uau, uau Então... É que a gente não participa dos grupos, né? É, olha que lindinha Entrada da cidade Olha que lindão Que lindo É, que lindo Chegamos em Cosmorama A entrada da cidade é linda Linda, né, meu amor? Tá lembrando um pouquinho a de Analandia, hein? É, me fechou Legal Legal É, olha a cidade pequenininha, né? É 10 mil habitantes É, uns 10 mil Olha que legal 2020 era 7 mil habitantes, né? Olha o palácio dos vereadores aí Olha o palácio dos vereadores, né? Hum, que chique Que chique, hein? Olha Olha, em um vídeo nós passamos em duas cidades pra vocês É, então, né? Duas não, três Três Tem menções também Olha que legal a vendinha Ah, quatro então Puritama Olha que legal Olha que legal Nossa, tá bonita essa laranja, irmã Quer pegar, amor? Ai, tô sem coragem de descer Depois O que que você falou? Só porque falou de comida? É, me deu uma fome Agora, sabe aquela fome que vem de uma vez? Até tontura? Eu tô com fome também Então, por isso que eu tenho que acelerar pra chegar Mas qualquer coisa a gente volta, quatro minutos aqui É, um quilômetro primeiro Um quilômetro, dá pra vender a pé Olha Eee, nós vamos Um box de vidas Uau Que legal, olha Olha Olha, lanchonete céu azul Aí, ó Dizem que entregas Deixa eu pegar o telefone Ó, amor Uma lanchonete do ladinho É, precisa de trazer pra comer lanche Demorou E gosta de uns lanches Ah, não é? Gosta, meu A grana tá curta Ah, que bonitinho Olha Eu amo Cosmorana Ah, que fofinho Ele tá Um 0800 mesmo Uau O Gideão já entrava aqui de boas, hein? Já O nosso ônibus Entrava aqui Ai, ai Então não pode parar na sombra Eu acho que é pra ficar aqui mesmo Eu acho que é aqui que é o Eu vou colocar aqui E a gente vai lá Se informa Dá uma olhada Eu acho que tem que ficar aqui fora Eu acho que não pode entrar lá dentro, não Não se vê carro lá dentro Só que fofinho Não se vê carro lá dentro Exatamente Mas não tem problema, não Né, amor? A gente coloca aqui mesmo Olha, gente Tem bastante vaga Dá pra colocar o ônibus Tranquilo aqui Tranquilo Ai, é só o calor Que tá andando Mas como a gente tem que colocar no sol Por conta dessa placa Tá valendo Chegamos Chegamos É bonitinho mesmo, hein É verdade Eu vou dar um rolê ali Só pra dar uma mapeada É, vamos sim Né Pra saber como que funciona Eu acho que se for o que eu tô pensando aqui Acho que a gente não passa mais uns Do que uns dois dias aqui, não É um dia De hoje pra amanhã Né Porque É Mas é um ótimo pão de ator Opa, bora lá Bora lá conhecer Vamos lá conhecer, então Galera, eu vou Dar um rolê lá Pra ver, né? A Sula vai ficar aqui É Porque já tô ouvindo o som lá Então vai dar direitos autorais Eu não vou nem mostrar pra vocês agora É Eu só vou abrir aqui pra Sula É, eu vou adiantar o almoço Porque a gente tá morrendo de fome É É, abre a placa pra fazer um É, porque o sol tá castigante Eu gostei daqui porque Ui, que susto Eu gostei daqui, gente Eu já senti paz Quando eu chego no lugar Eu sempre falo Quando eu chego no lugar que eu sinto paz É muito bom, né? Quando eu chego no lugar que você fica agoniado Aí eu já falo com o amor Amor, vamos embora O Diego também Quando ele não sente tranquilo Ele fala E a gente tá nessa sincronia É bastante legal isso, né? Sim, com certeza Então Eu vou lá dar uma olhadinha E a gente mostra pra vocês amanhã no próximo vídeo O que tá rolando aqui É Então vamos deixar um gostinho aí Ah, um gostinho de ser o mais Amanhã né, tá de volta Muito obrigado por vocês serem ficado com a gente até o final deste vídeo Eu e ela sempre juntos E Deus na frente sempre Até o próximo vídeo Um beijo Um abraço Um beijo 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 O que é isso?